Eeeeeeeeeeeeeeeeee Aaaaaaaaaa Eeeeeeeeee Caralho Puta a vida trago Não tô Ahahahah Música 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 2.000 Ainda? Música Música 3 Minuto Música Música Fala de escolar e pula Fala de escolar e pula Tá, vou pular Vai, vale sério Errou! Deixa eu empurrar Tchau Deixa eu empurrar Ih, eu vou correr atrás Iiiiih Aaaaaaah Caramba, pular O último andar é muito fudido Porque eu... Hahahaha 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 Nem vou, seu piado Nem sei Não vai por lá Não vai por lá Pega em cima Caramba Mosquito, caralho Dá medo, porra Não, 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 não Caramba Caralho Caralho Hahahaha Ah, moleque Que negócio Tá gravando mesmo? Sim, tá gravando Hahahaha Caralho, eu ia empurrar assim, velho Hahahaha Hahahaha Cara, queria que eu ia dessa vez Hahahaha Vai ficar legal? Hahahaha Sim, tá queimando os pés, já falei isso Fala mesmo Uou, Renan Caralho Caralho Foi um círculo assim, velho Que saiu Sabe o que tu tem que fazer? Tu tem que ir pra trás Esperar, tu relaxar, quando tu ficar bem concentrado, tu vai pra pular Vai pra pular Tu pula aqui em cima e já vai Que é isso que eu tinha feito Puta que pariu, velho O que? Ajuda, meu celular caiu na água, velho Puta que pariu, ajuda, meu Caiu aqui na água, sério, aqui, velho Filha da puta, velho Caiu aqui, cuida que vai da onda e vai pra todo lado, meu Se fodeu Hahahaha Que cantor baiano ganhou a última copa Foi o Pega o pagodinho Certa, exposta a ratatana dele